É ligeiro carioca quando sabe confiar Do seu pino faz viola e decide sem parar Quer no samba ou desafio, enrolado ou batucada Na Mandinga e no Poco, vai até a madrugada No KTNT falado e no Jongo disputado Dentro do Brasil inteiro, carioca é o primeiro Ai, como é bom saber cantar E na viola pontinha Ai, como é bom saber cantar E na viola pontinha Casinha de safê Porrada de bambuá Cercadinha de capim cheiroso Para mim, meu bem, mora Cercadinha de capim cheiroso Para mim, meu bem, mora Ai, ué, ai, ué, ai, ué Ai, ué, ai, ué, ai, uá Ai, ué, ai, ué, ai, ué Ai, ué, ai, ué, ai, uá Dança, meu bem, eu danço também Esta casa é tua e de mais ninguém Dança meu bem, eu danço também Esta casa é tua e de mais ninguém Só tenho um medinho, é do mar do ar E uma chifrada, uma chifrada me vem a dar Só tenho um medinho, é do mar do ar E uma chifrada, uma chifrada me vem a dar Se consagro a Bahia, é porque tem seu valor É a terra da folia, onde lá fui cantador No falado castourado, onde o samba tem calor Gêmeo bunga no bailado, descrevendo a minha dor Bem no fundo do tantã, ouço o grito da canária Numa fusa de sambando, pra baiana de sandália Ai como é bom saber cantar E na viola pontiar Ai como é bom saber cantar E na viola pontiar Dança meu bem, eu danço também Esta casa é tua e de mais ninguém Dança meu bem, eu danço também Esta casa é tua e de mais ninguém Dança meu bem, eu danço também Esta casa é tua e de mais ninguém Dança meu bem, eu danço também E aí